Fala Alcateia, sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará, eu sou o Thiago Castro e hoje nós vamos fazer o review e uma análise breve sobre o canivete Urutu da BR-Force, tá? Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho! Bom Alcateia, hoje a gente decidiu fazer o review do canivete Urutu da BR-Force, sobretudo porque esse tem sido um produto e uma marca que chegou muito recentemente no mercado nacional. Então, do ano passado pra cá, praticamente, foi que a BR-Force de fato surgiu, e surgiu lançando canivetes, mochilas, cantis e uma série de outros itens que vem exatamente com esse intuito de ganhar espaço no mercado nacional. Pra quem não sabe, a BR-Force é uma espécie de segunda linha da Invictus. Não à toa, vocês já conseguem ver a BR-Force chegando desde o meio do ano passado com um marketing muito forte, já tudo bem estabelecido, utilizando as cores da bandeira nacional, né? Verde e amarelo, enfim, já estabelecendo meio que o seu mercado, tendo um produto um pouco mais em conta do que os da própria Invictus, tá? Uma outra questão também é que, se vocês perceberem, eles têm a mesma utilização de termos que a Invictus utiliza. Então, por exemplo, nas redes sociais, eles chamam as pessoas que marcam eles de parceiro, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu ganhei esse daqui do Acris e o da Três Nosso, numa festinha de final de ano que a gente fez, né? De micro secreta. E, pô, tem sido um dos canivetes que eu mais tenho utilizado nos últimos meses, sobretudo porque é um canivete que ele é muito robusto, né? Então, de início eu já diria isso. É um canivete que tem uma lâmina longa, tem um tamanho legal, tem uma estocada muito bacana e é uma abertura spring que é ótimo pra quem utiliza no meio urbano, tá? Mas isso tudo a gente vai detalhar logo mais à frente. Ele faz parte de uma linha de canivetes da BR Force que vem todos com o nome de serpentes que são presentes no território nacional, né? Então, piton, víbora, cascavel, algumas não estão, né? Por exemplo, mamba, né? Enfim, víboras a gente tem várias, né? Então, a gente poderia passar o dia detalhando. Mas a ideia dessa linha é mais ou menos essa, né? Meio que homenagear as serpentes e cobras, né? Dando aquela ideia de que é um equipamento que tem um certo perigo, digamos assim, né? Um equipamento que é arrojado e etc, tá? Então, acho que a ideia é mais ou menos essa. Infelizmente, eles poderiam ter seguido essa ideia pra linha de equipamentos toda, né? Então, pras mochilas, para os cantis e etc. No entanto, eles caem no mesmo erro que a Invictus caiu, que é o tempo todo ficar utilizando termos americanos, né? Então, no caso da mochila tem a mochila tropa, né? Mas tem uma série de outros itens que utilizam termos americanos, né? Como são os produtos da Invictus. Todos têm um tipo de nomenclatura inglesa que, particularmente, pra uma linha, né? Pra uma marca que utiliza o nome BR Force, fica bem aquém daquilo que a gente esperava. Mas vamos lá detalhar um pouquinho desse equipamento, beleza? Deixa eu só puxar aqui, tá? Vamos lá. Bom, esse daqui é o Canivete Urutu. Você vai encontrar ele aí na faixa de R$50 a R$70 no mercado nacional, tá? E vai ser mais ou menos essa variação de preço. E a gente encontra ele até bem em conta, por exemplo, na nossa parceira MK2 Militar. A lâmina dele é constituída, né? Essa partezinha aqui, em aço inox 420. Da mesma forma que a gente fez o review do Canivete Crow da Invictus, o aço é o mesmo, né? E geralmente os Canivetes vão utilizar esse mesmo aço. Um aço 420 que permite que você tenha um pouquinho maior, uma facilidade um pouquinho maior para fazer a fiação, né? No entanto, ainda é um aço inox que você vai ter uma resistência um pouquinho maior à oxidação, tá? Infelizmente não é um aço 440, o que tornaria a lâmina muito mais resistente, mas também mais difícil de amolar, né? Ela tem 3 milímetros de espessura, tá? Então se vocês derem uma olhada aqui, aqui é bem espesso a lâmina, chega até mais ou menos aqui e aqui ela dá uma afinada que vem até aqui o final. Onde tem a estocada da lâmina. Então, por lógica, ela teria que afinar até o final. Óbvio, né? O cabo é feito em polímero, o que particularmente eu acho bem bacana do ponto de vista estético, tá? Então, é um canivete que você vai utilizar e ele não vai descascar, pelo menos eu espero que não. Até então não descascou nada. Pode acontecer de arranhar se você entrar em contato com outro metal, mas eu ainda não... Só tem um arranhãozinho aqui pela quantidade de vezes que eu utilizei ele, então sem problema nenhum, tá? E aqui no cabo, no finalzinho, ele tem um orifício para o fiel, né? Vocês vão visualizar bem aqui assim, né? Que é um orifício que você pode passar um paracord e fazer um fiel pra ele, então pra formular, né? Pra ficar bem bacana, beleza? E também interessante, um clipe de bolso que é bem satisfatório, tá? Não é tão bom quanto o dos canivetes da Invictus, alguns dos canivetes da Invictus, mas funciona bem. É longo, o problema é que ele fica bem à mostra se você colocar ele no bolso, por exemplo. Então, todo mundo vai ver isso aqui, o que não impede de você dizer que é uma caneta, por exemplo, tá? E acho que uma das coisas mais interessantes desse canivete, assim como vários da Invictus e também da BR-Force, é que ele tem a abertura spring, né? Então, é aquela mola, né? Que a gente já conhece e que vai fazer esse processo de abertura muito mais facilitado. Então, você tá andando aqui com ele, né? Aqui, ó. Você tem aqui essa ponta contrária da lâmina e na hora que você tiver algum tipo de problema, precisou cortar um cinto, precisou abrir uma embalagem, ele já vai se abrir com bastante facilidade, tá? Então, realmente é um canivete bem ágil. E a lâmina com aquela pintura escurecida, que é exatamente o que caracteriza os canivetes táticos, né? Não emitir algum tipo de reflexo numa operação policial ou algo do gênero, tá? O que não é o nosso caso, já que a gente utiliza no meio do mato, né? O tamanho total dele vai ser de 21,6 centímetros de comprimento e da lâmina 8,9, tá? Então, é uma lâmina bem satisfatória, maior do que até algumas facas de EDC, tá? Então, é um canivete bastante robusto. Pra gente ter uma ideia, é maior do que uma caneta, enfim... Então, bem mais alto do que um celular, então é um canivete bem robusto. E ele ainda tem esse pino aqui, que vai facilitar a abertura com uma única mão. Ao invés de você puxar aqui, caso você não queira, né? Você pode simplesmente empurrar e ele vai travar. A lâmina dele é uma liner lock, assim como acontece com muitos canivetes, onde a tala interna dele, que é de metal também, vai entrar embaixo da lâmina e vai ficar aqui travando, tá? Trazer aqui pro centro da tela e pra que você o feche, você vai empurrar ela no sentido do cabo e vai fechar o canivete, tá? Da mesma forma, se eu abrir, ela volta pra baixo da lâmina. Então, ela vai ficar tensionada até que você não precise mais utilizar a lâmina desse canivete, tá? E aí, a gente já falou do pino. Vamos lá. Os prós desse canivete. Eu gosto muito desse cabo de polímero, tá? Ele tem aqui um formato da mão, né? Onde você pode encaixar os dedos. Acho que vocês conseguem ver. Minha mão não é tão grande, então eu não tenho tanto problema com isso. Mas pra quem tem a mão um pouquinho maior, vai caber bem aqui no meio do cabo desse canivete, tá? Dos dois lados. E aqui, o clipe de bolso dele também não incomoda em absolutamente nada, tá? Então, é muito bacana. Tem aqui o suporte aqui em cima da... Na verdade, nem suporte, né? Um chanfrado que tem aqui em cima da lâmina, que vai permitir que você utilize ele com maior cuidado pra fazer um entalhe, pra fazer outras coisas, né? E uma estocada muito bacana. O clipe de bolso também parece bem resistente. Infelizmente, não é um parafuso tão comum, né? Isso daqui é aquele estrela, salvo engano. Então, você vai ter que ter uma chave muito específica, por causa você queira desmontar e limpar o seu canivete, tá? Mas, no mais, é um canivete bem robusto, que tem uma proposta bem agressiva e é muito bom pra que você utilize no mato, tá? Então, pra que você até possa deixar uma lâmina menor em casa e utilizar somente ele, ele vai ser um canivete muito bacana, tá? Parece ser um canivete com estrutura bem legal. Você dificilmente vê a estrutura dele cedendo, tá? Então, você pode apertar aqui que você vai ver pouquíssima alteração no tamanho aqui do espaço entre as duas talas do cabo, né? Um ponto negativo. Mesmo ele sendo um aço inox, com uso pequeno, você já começa a ver alguns pontinhos de oxidação que facilmente você tira com esponja e com bom brilho. Vocês vão conseguir ver aqui nessa partezinha da lâmina, mas somente aqui, tá? Apesar de não ser um problema em si, é coisa facilmente resolvível, né? Que você consegue resolver de forma muito fácil, acaba incomodando do ponto de vista estético, tá? Mas canivete você não precisa ter pra mostrar, e sim pra utilizar. Então, já é uma coisa que pode ser dispensável, tá? E uma outra questão, eu não sei se foi defeito desse meu, ou se é comum nesses canivetes, você tem um pino aqui que ele não vem soldado na lâmina, tá? E nem colado, poderia ser uma cola pra simplesmente manter esse pino aqui dentro. Vocês estão vendo aqui desse lado que ele não tem continuação, né? Então, você tem um pino desse lado aqui, e você não tem um pino aqui. Como, por exemplo, é comum em um canivete da Tramontina, e em outros, tá? Então, infelizmente, esse pino, ele é frouxo. E se eu puxar, ele tá até mexendo aqui, tá? Eu só não quero puxar muito pra que ele não caia embaixo da mesa, e a gente tem que parar o vídeo. Mas se eu puxar, ele sai, ele simplesmente sai. Então, é bom que você, na hora que adquirir esse canivete, você já olha se ele tá solto. Você pode dar um pinguinho de cola aqui, daquela cola maluca, cola super bonda e etc. E ele vai ficar fixado até faça a soldagem aqui do outro lado. Mas isso vai estragar a pintura da tua lâmina, tá? Então, não recomendo. E, bom, é isso, tá? Esse daqui é o canivete Urutu da BR Force. Canivete bem bacana, que você pode encontrar aí em praticamente todas as lojas. Eu vou até fechar ele aqui pra ficar mostrando a marca, tá? A serpente aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem mais dúvidas sobre o canivete, perguntem aí nos comentários, tá? Também podem falar o que vocês acharam, caso tenham adquirido esse canivete ou outros canivetes dessa linha da BR Force. Tá? Tamo junto. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve também no nosso canal. E vamos pra natureza.